O cara vinha chutado atrás da vó Aí ó, mais um Graças a Deus que foi só em pó Não teve nenhuma vítima Um bom show nesse tempo Na internet a gente vai colocar alguma coisa Quebra-mola, alguma coisa né Já resolve o pago aí Tem que fazer Colocar um quebra-mola É, um quebra-mola aquele alto aqui É uma passarela de Só biscaria igual lá do Rio de Janeiro Aí vem os assaltantes Eu vou lá comer meu salgato depois, né Perdeu a fome? Aí parou aí E pra consertar isso aí Parece que sim, parece que tá bom Mas é o apoio da placa